Encontrando o defeito da CG150 FAN ESI 2012 apenas com o conector do teste da chave de ignição, observe o defeito. Ignição desligada, liguei a chave de ignição, ligou o sistema elétrico, ligou pisca e tudo mais, só que o sistema de injeção não ligou, observe, desliga a chave, desliga o sistema de injeção, não ligou, não está acionando a bomba de combustível, certo? Essa motocicleta um companheiro nosso trouxe aqui para a gente analisar, ok? Então vamos lá, se eu liguei a chave de ignição e não acionou o sistema de injeção, somente o elétrico, um dos motivos pode ser a chave de ignição. Certo? A chave de ignição. Então, com esse conector do teste, a gente iremos fazer o teste aqui, certo? Se o defeito for na chave de ignição, com esse conector a gente identifica que realmente o defeito está na chave de ignição, ok? Vamos lá, vamos desconectar aqui e fazer o teste. Pronto, já desconectei, certo? E agora, vou deixar aqui, ó, e vou conectar ele aqui, ó, no local, como se eu estivesse ligando a chave de ignição. Então, observe, ó, dessa forma aqui, ó, e observe, ó, e a bomba já acionou, ó, certo? Vou desconectar de novo, vou ligar, ligou o sistema de injeção, vou desligar de novo e vou ligar novamente lá, ó, a bomba, ó. Conectei, ó, ok? Então, com o conector do teste, eu estou simulando, certo? Que o defeito é a ignição, então, se eu fiz, conectei aqui o conector do teste, é como se eu estivesse ligando a chave de ignição. Por quê? Porque quando eu conecto o conector do teste, aqui, ó, faz o jump do fio vermelho com branco para o fio preto com a lixa vermelha, certo? E, ao mesmo tempo, faz o jump do fio vermelho para o fio preto com a lixa azul. O fio vermelho para o fio preto com a lixa azul liga o sistema de injeção e o fio vermelho com o branco para o fio preto com a lixa vermelha liga o sistema elétrico, certo? Apenas eu fiz essa demonstração, certo? Porque esse conector serve para a gente encontrar o defeito da motocicleta. Quando o defeito é a chave de ignição, ok? Mas aqui já encontramos o defeito. O defeito está na chave de ignição e a gente encontrou com esse conector, certo? Então, vamos lá. Estou com o projeto aí de fazer vários vídeos. Como fazer vários vídeos? De vários sistemas da motocicleta. Sistema de partida, sistema de carga, sistema de iluminação, sistema de ignição, certo? Sistema dos interruptores de sinalização. Então, vou fazer vários vídeos, tudo no passo a passo de várias motocicletas. Exemplo. Aqui, eu vou fazer uma demonstração. O polo negativo, o polo positivo. Daqui do polo positivo, certo? Sai esse cabo e vai para o relé de partida, certo? Sai daqui e vai para o relé de partida. Daqui, passa para o fio vermelho com lixa branca. Daqui do fio vermelho com lixa branca, vem para cá, o retificador. Vem para cá, para a chave de ignição, certo? Esse fio vermelho com branca sai daqui, do conector do relé de distribuição de carga para o conector do relé de partida, certo? Aqui, do fio vermelho com branco, passa para o fio preto com lixa vermelha. Esse fio preto com lixa vermelha volta e vem para cá. Preto com lixa vermelha. Do fio preto com lixa vermelha, passa pelo fusível e vai para o fio preto. Para esse fio preto alimentar a buzina, vem para a buzina, certo? Vem para a buzina, aqui. Vem para esse conector da buzina, aqui, ó. Conector da buzina, aqui, ó. Vem para o botão de partida, certo? Vem para o stop, ok? Então, é isso que iremos aprender. É isso que eu irei passar para vocês. De onde começa, certo? Para onde vai e até onde termina, de onde está vindo. Irei fazer tudo no passo a passo para vocês aprenderem. Irei fazer com o multímetro, mostrando como medir a voltagem. De onde sai, aonde vai chegar, para onde tem que ir. Então, irei fazer o vídeo assim, tudo no passo a passo. Você pegou uma motocicleta, aí, ela não está gerando carga. Ela não está funcionando, ela não está dando partida. Ela não está acendendo o interruptor traseiro. Ela não está acionando o pisca do lado esquerdo e do dianteiro. Então, tudo isso eu irei mostrar passo a passo, mostrando como o multímetro, como fazer o teste. Irei simular defeitos, mostrando como acontece, quando tal sintoma aparecer, como fazer o diagnóstico e onde está o defeito. E o que causou aquele defeito. Então, irei fazer vários vídeos de vários modelos de moto. 150, 125, 50, moto da Yamaha, certo? Nas motos de Yamaha, temos que esperar elas chegarem aqui, por causa que é difícil aqui nas cidades de moto Yamaha, certo? Mas é isso. Eu irei fazer vários vídeos a isso. Esses vídeos irão durar, em média, de 30 minutos a 50 minutos. Vai ter vídeo que vai ser rápido, vai ter vídeo que vai ser longo. Mas isso é para ter todo o conteúdo de aprendizado, certo? E você que é mecânico, você que tem um auxiliar na sua oficina, você que tem um ajudante na sua oficina, o que você sabe, ensine para ele. Porque é o seu nome, é o nome da sua oficina que está em jogo. Chegar um cliente, para ele executar o serviço, ele tem que estar preparado para ele fazer o serviço bem feito, para o seu nome crescer, ok? Então, não tenha medo de ensinar o que você sabe para o seu aprendiz, certo? Quanto mais ensinamos, mais aprendemos. Quanto mais plantamos, mais colhemos, ok? E você que está ouvindo isso agora, estude. Você que está aprendendo, você que está lutando para se tornar um profissional de qualidade, estude. Não perca tempo, certo? Estude. Não deixe para depois. Vamos começar a estudar agora, nesse minuto. Pegue os manuais de serviço e vamos estudar. Que eu irei fortalecer aqui com os vídeos, ensinando passo a passo para você se tornar um profissional, reparador profissional, ok? Então é isso. Logo, logo, estarei postando os vídeos, certo? Para vocês estudarem. Ok? Show!